Trido de Santa Maria Mazzarello, terceiro dia, as cartas. Seguimos os passos de Maim e a encontramos debruçada sob a mesa. Naquele tempo, as cartas eram o único meio de fazer chegar sua mensagem às irmãs. Ela escrevia cartas com frequência e as enviava para várias comunidades das filhas de Maria Auxiliadora, espalhadas por todo o mundo. Através de suas cartas, Maim se preocupava com o acompanhamento das comunidades. Falava de um jeito simples e familiar. Dava recomendações, uma palavra amiga e, na doçura de suas palavras, procura manter vivo o carisma salesiano. Querida Maim, ajuda-nos a comunicar com ternura e a transmitir a boa nova a todos os povos, mesmo que a distância nos impeça de chegar. Santa Maria Mazzarello, rogai por nós. Santa Maria Mazzarello, rogai por nós.